Sabe aquela história de jogar a bola na Sexta e acertar no sábado? Pois bem, Boracini, jogador do basquete cearense, fez mais. No jogo contra o Bauru, pegando por dois pontos, faltando dois segundos. Olha aí o que o Peste fez. Aí jogou no aro, foi pra lateral, jogou de três pontos, xau. Chama, chama. Ó bicho escroto, merece o Valenay. Merece deixar a toalha molhada em cima da mesa e urinar com a tampa do vaso baixa. Aí 80 em 80 ganhou o basquete cearense. Chupa, Lebron James. Quero ver tu comer farinha e fazer isso aí. Olha, aí arremessou, xau. Lebron James é My Eggs. É basquete cearense, comedor de farinha e rapadura. Olha, aí você diz, foi cagada a Sexta? Não, ele treinou todo dia. Vai fazer de novo só quando nevar no Ceará.